E atenção que a festa vai começar! Sofoneiro, solta o fole! Vamos todos entrando! Vamos preparar para o cumprimento! Cavalheiros, cumprimentam as damas! De volta aos seus lugares! Damas, cumprimentam os cavalheiros! Olha o balanceiro! Vamos fazer o tour! Dançando e girando, sem sair do lugar! E que comece o passeio! Vamos preparar para a grande roda! A grande roda! Todos girando para a direita! Viva São João! Agora todos girando para a esquerda! Damas ao centro! Os cavalheiros saem do circo em volta das damas! As damas giram para a direita! Viva Santo Antônio! Os cavalheiros procuram suas damas! É a hora de coroar! Vamos coroar as damas! Cavalheiros ao centro! Cavalheiros ao centro! Cavalheiros ao centro! Cavalheiros girando para a esquerda! E as damas para a direita! Do outro lado! As damas procuram seus cavalheiros! As damas procuram seus cavalheiros! Preparar para a grande roda! A grande roda! A grande roda! Todos girando para a direita! Olha o caracol! Olha o caracol! Preparando o caminho da roça! Olha a chuva! É mentira! Olha a cobra! Já mataram! Já mataram! Prepararam o galope! Damas do lado! Cavalheiros do outro! Olha o galope! Olha o galope! Vamos preparar mais um passeio! Grande passeio! Grande passeio! Olha o túnel! Todos passando pelo túnel! Vem viva São João! É a festa mais bonita! A festa caipira mais bonita do ano! Viva São João! Viva Santo Antônio! Viva São Pedro! É hora da despedida Damas e cavalheiros se despedindo Tchau, viva São João Tchau, viva São Doutor E até o ano que vem Tchau Tchau